Setembro é o mês do cliente aqui na Lojas Castor. Quer dica legal? Siga nas redes sociais. A nossa embaixadora Giovanna Antonelli tem muitas dicas pra você e novidades. Aproveite, venha na loja e experimentar o conforto que você vai ter e o desconto de até 50% em uma ampla seleção de colchões. Tem cama box, travesseiros, móveis, estofados, acessórios. Tem que aproveitar. E nesse mês, você vai ter o conforto na sua casa e a economia no seu bolso, gente. São 300 lojas espalhadas. Tem uma perto de você. Essa, por exemplo, tá aqui dentro do Interlar Aricanduva. Tem também a loja Castor. Carrão, Penha, Suzano e mais de 300 lojas. Não perca essa oportunidade. Já inicia o atendimento QR Code aqui na tela. Você tem as dicas da Giovanna, preço especial e é o mês do consumidor. Setembro, é hora de colocar qualidade e castor aí na sua casa. Um sonho de colchão.